Uma tentativa de homicídio foi registrada na noite de ontem aqui na cidade de Iguatu. O fato esse é ocorrido no bairro Cocobó, na rua Lourival, Corria Pinho. Dois homens em uma motocicleta abordaram uma vítima que não teve seu nome divulgado e efetuaram diversos disparos. Um desses disparos atingiu a vítima na região da cintura, o que fez ele dar entrada no hospital regional da cidade de Iguatu. Conforme a unidade, seu quadro de saúde é estável. Até o momento nenhum suspeito foi preso. A polícia aí pede a colaboração por meio de denúncias que levam ao paradeiro dos acusados. A polícia também busca por informações quanto às motivações deste crime. Fica o registro aí dessa informação registrada na noite de ontem, segunda-feira, na rua Lourival, Corria Pinho, na cidade de Iguatu.